Mostra aí, Dionísio, a situação onde você está, por favor, aí em Guarulhos. Você é o nosso único repórter no meio da chuva, mostrando a real situação. Diga lá, ligeirinho. Tá bonito, molhado, viu? Saiu do banho. Tomei um banho. Presta atenção, Bate. A situação vista por outro ângulo. Motoristas com medo de entrar no alagamento na avenida principal, avenida Venturosa. Você percebe carros parados ali em cima, com medo de enfrentar toda essa água. E na rua ao lado, uma rua transversal, a situação é muito pior. Vem cá, Pulga. Mostra ali o que aquele motorista está fazendo para fugir do alagamento. Olha como essa rua ficou tomada de água em poucos minutos, Bate. Essa rua foi completamente tomada por água. Aquilo é um córrego que está transbordando? Deixa eu só tirar uma dúvida ali. Ali é um córrego que está transbordando? Ali é um córrego, Bate. Tá vendo essa tubulação bem aqui em minha frente? É um córrego que já está transbordando aqui, paralelo à avenida Venturosa. Ou seja, transtorno, dor de cabeça, situação que pode ficar ainda pior em outros pontos da cidade, porque a quantidade de água foi tão grande que esse córrego não conseguiu dar vazão. Está muito alto. Ele está muito acima do nível normal dele. Já está passando por cima da tubulação aqui da rua e fazendo com que essa rua lateral, a avenida principal aqui, fique tomada por muita água. E você percebe a quantidade, a correnteza que vem sendo arrastada, a forma como essa água vem descendo para essa região onde nós estamos, que é um dos pontos mais baixos aqui do local que nós estávamos passando no momento em que essa chuva começou, viu, Bate? Ou seja, transtorno garantido para quem passa para a região. Infelizmente, a chuva diminuiu um pouco a intensidade, mas não para. Ela não para. Olha o que aquele rapaz está fazendo para conseguir passar ali na região. Cuidado, meu amigo! Ele está fazendo malabarismo para conseguir sair de dentro, para não ficar ilhado em meio a essa grande quantidade de água que tomou conta aqui da região em cerca de 30 minutos de chuva, que diminuiu um pouquinho a intensidade, mas continua, é contínua. Ela não está parada. Olha isso. Olha a altura da água, Bate. Já está na altura do joelho desse rapaz. Isso nesse trecho que é calçada, tá? Aqui abaixo ainda tem a pista. Pode ser que o nível seja ainda muito maior. E a gente percebe até uma formação de correnteza. Aqui parece um redemoinho, está vendo aqui na frente? Começando a se formar por conta da quantidade de água e das bocas de lobo que existem aqui. Agora é impressionante essa cena do córrego transbordando e parece que o volume de água só aumenta, viu, Bate? Olha, impressionante os registros, Percival de Souza. Vamos recuperar aí esse homem que quase cai no rio. Aí depois fica reclamando, né, que não é justo. Gente, eu sei que não é justa a situação. O poder público tem que fazer a sua parte. A população tem que fazer a sua parte e não jogar lixo no córrego. Mas também não dá para abrir a porta para o azar, né? Não dá para abrir a porta para o azar, Percival. Me desculpe, isso daí é uma imprudência das pessoas que se arriscam. Eu sei que pode perder compromisso porque não vai conseguir atravessar o local. Enfim, cada um tem os seus compromissos. Mas não justifica se arriscar dessa maneira, né, amigo? Não vale a pena. A vida vale muito mais do que esse compromisso que se tem a cumprir. Arriscar-se nessa situação é uma grande aventura, Bate. Uma aventura perigosíssima porque a pessoa, como esse rapaz aí caminhando, ele não sabe o que tem pela frente. Ele anteriormente, naquele tubo lá, ele deu um salto que onde ele, para onde ele pulou, era um mistério, ele não sabia o que poderia acontecer. Espera aí, o que está acontecendo aí, Dionísio? O que está acontecendo aí no alagamento, Dionísio? Eu estou conversando com essa... Olha a dificuldade do motociclista passar aqui. Essa é a Regina, viu, Bate? Você trabalha aqui na região ou mora? Eu trabalho, eu trabalho aqui. Você teve que enfrentar, você decidiu enfrentar por quê? Porque meu filho está na escola, eu preciso pegar ele. Não tem jeito, não tem outra pessoa para buscar. E não sabe que horas essa água vai baixar? Não vai, não vai baixar. A gente não sabe. Lá para sete, oito horas e olha lá. E sempre que chove assim, fica dessa forma, a rua fica tomada? Fica, se fosse uma chuva forte assim, não tem jeito. Olha a dificuldade, Bate, o que ela está falando, olha a dificuldade enfrentada por um caminhão de grande porte. E a água que está tomando conta de toda a região, esse córrego sempre alaga assim, sempre transborda? Sim, sempre alaga, da última vez invadiu aqui a conveniência. Invadiu, invadiu? Invadiu tudo. É prejuízo? É prejuízo. Tem que enfrentar a água e torcer para não pegar nenhuma doença. É o jeito, né? Obrigado, viu, Regina? É a situação enfrentada por quem está aqui nesse trecho de Guarulhos, que está encontrando toda essa quantidade de água, viu, Bate? O motorista dali desistiu, decidiu voltar. Tem gente ilhada ali, ó, Bate. Uma parada de ônibus. Vem cá, Pulga, tentar mostrar. Olha, pessoal na parada de ônibus, ilhado lá na frente, pessoal ilhado, sem conseguir sair, Bate. Cena muito assustadora, cena muito triste, provocada por essa forte chuva que atinge São Paulo nesse momento. Tá com medo de passar, irmão? Motorista ali do caminhão com medo, com receio de passar, vai encarar, ó. Ele vai devagar agora para tentar passar em meio a essa grande quantidade de água aqui. O volume é ainda maior, Bate, porque aquele córrego, a intensidade dele de trazer água desistiu. Ele preferiu não encarar. Vai sair para não correr o risco de ficar ilhado ou enguiçar aqui, ficar no prego no meio de toda essa chuva, nesse trecho de Guarulhos, viu, Bate? Só para você ter ideia, eu estava falando, o pessoal está ilhado lá, dando chau, pedindo socorro aqui para a gente, para tentar sair dali. Mas é uma cena muito difícil. Quem precisou da parada de ônibus também, atrás desse grande caminhão tem um ponto de ônibus, tá, Bate? O pessoal não conseguiu ficar lá por conta da grande quantidade de água, ficou naquela outra extremidade. Tudo isso em 35 minutos de chuva. Olha o tamanho do estrago e o córrego que não para de transbordar, Bate.